Olá! Rafael Seabra aqui do blog QueroFicarRico.com e autor do livro Quero Ficar Rico, best seller desde a sua semana de lançamento e o livro mais vendido do Brasil, segundo a revista Veja. No vídeo de hoje eu quero trazer um tema que é um dos meus preferidos e talvez seja um dos vídeos mais legais que eu tenha feito nos últimos tempos, que é onde eu vou trazer para você 7 dicas infalíveis para você mudar de vida em 2018. Antes de falar especificamente dessas 7 dicas, eu preciso contar uma rápida história para você. Uma história de luta, de superação e de mudança para que não só isso te inspire, mas te dê uma base para entender ainda melhor as 7 dicas que eu vou passar daqui a pouco. Então vamos lá, história. Rafael, eu fui através deste compartilhar a minha mudança de raciocínio em relação às finanças pessoais. Achei interessante o progresso e minha disciplina empenhada diariamente, diariamente mesmo, para conseguir chegar ao meu objetivo. Meus olhos abriram em relação às finanças pessoais de uma maneira extremamente dura. Resolvi compartilhar com você para que esse texto chegasse a outras pessoas e para mostrar que é possível, sim, ter uma vida melhor e mais educada financeiramente, poupando com objetivo e principalmente com determinação. Nunca até então havia me preocupado com finanças. Já até criei planilhas de orçamento, já poupei dinheiro em carreira de poupança, mas nunca com tanta disciplina como estou realizando há algum tempo. Sempre que tinha oportunidade, tirava o dinheiro da poupança e torrava tudo. Os meus olhos abriram quando eu tive um problema de saúde familiar, um problema de internação com o meu filho. Na realidade, foram duas internações, onde uma delas foi uma cirurgia. Antes do fato, porém, eram sempre petiscos, vinhos, refeições fora de casa, dois cartões de crédito, carro financiado, perfumes, coisas supérfluas e todas as demais despesas mensais de uma casa. Em resumo, um combustível para que uma fagulha surgisse com o vento trazendo de algum lugar e explodisse tudo. No ano de 2017, meu filho teve a primeira internação e eu não tinha condições de pagar algo além disso, caso ele não tivesse plano de saúde. Graças a Deus, ele tinha plano de saúde, mas na primeira internação as coisas andavam um tanto apertadas. Porém, na segunda internação e após a realização da cirurgia, eu já estava completamente endividado e sem condições para comprar um remédio para quando ele saísse do hospital. Graças a Deus, eu não precisei comprar remédios caros após a cirurgia. A cirurgia foi um sucesso e hoje ele está ótimo. Estava com dívidas consideráveis e as maiores eram com cartões de crédito, todos inclusive bloqueados. Um deles estava com uma dívida de R$ 7.500,00 e o outro R$ 3.800,00. Quando meu filho estava internado, eu tive uma luz e perguntei para mim mesmo, se meu filho precisar de algo fora do hospital, de um tratamento que o plano não cobre, ou algo do tipo, como ele conseguirá realizar? Essa pergunta me fez mudar completamente meus hábitos e estou levando comigo para sempre. Saí daquele hospital com um propósito de vida completamente diferente do que eu estava levando. Fui trabalhar na outra semana e criei uma planilha que tivesse todos os meus gastos e passei a saber o quanto eu ganhava e quanto eu gastava mensalmente. Elaborei também um orçamento para assim visualizar onde estavam meus gargalos. O primeiro corte foi nos supérfluos. Cortei TV paga, parei de comprar petiscos, vinhos, comer fora de casa, negociei o cartão de crédito e consegui quitar minhas dívidas à vista com um excelente desconto. A dívida de R$ 7.500 foi negociada por apenas R$ 1.500 e a outra de R$ 3.800 foi paga por apenas R$ 800 também à vista. Esse montante eu não tinha, mas consegui pegando emprestado de um colega e pagando com 30 dias a uma taxa de juros muito mais baixa. Em paralelo, eu destinei 10% do que eu ganho para investir meu dinheiro e passei a anotar tudo. Tudo mesmo. Minha planilha é aberta todos os dias. Outro ponto muito importante. Eu passei a fazer bicos. Anotei tudo o que sabia fazer ou que me dava bem e vi como conseguiria fazer o dinheiro com isso. Então, hoje eu continuo fazendo bicos. Dou aulas particulares, faço churrasco em domicílio, serviço de garçom, lavo carro... O que eu acho que consigo fazer, eu me disponho a fazer. Eu não olho cifras, coloco o dinheiro no meu bolso. Essa frase foi importante para que eu conseguisse captar e mudar de vida. Sem isso, dificilmente faria esses bicos, principalmente por conta do meu ego. Eu sou contador e é até engraçado um contador que cuida de finanças empresariais e pessoais estar numa situação dessa. Porém, tenho certeza que o consumo desenfreado tem a ver com a cabeça e não com a profissão das pessoas. Passei a andar mais a pé, de bicicleta, skate, deixei o carro na garagem. Parei de ir ao supermercado semanalmente, vou apenas uma vez ao mês, olho promoções, dou preferência aos itens mais baratos e não compro pela marca. Pratico três esportes, jiu-jitsu, skate e surf. Tive também que dar um tempo no jiu-jitsu por conta da mensalidade e estou à procura de alguma oficina de artes marciais ou projeto social que não cobre pela arte. Quanto ao skate, ando em parques ou lugares gratuitos. E o surf foi a melhor e mais notável redução de despesa, pois moro no espírito santo a menos de 15 minutos dos picos de surf. Geralmente ia surfar sempre de carro, mas agora vou de bike e acabo praticando mais uma atividade física. Dessa forma, economizo na gasolina, não poluo o meio ambiente, emagreço e surfo. Matei vários coelhos com uma caja dada só. Hoje planejo tudo e não uso mais cartão de crédito convencional. Uso um cartão de crédito pós-pago, pois achei bem interessante esse tipo de cartão e me faz mudar em relação de consumo. Definitivamente não sei usar cartão de crédito. Muitas pessoas não sabem usar o cartão de crédito, mas não assumem que não sabe usar. Busco alcançar em alguns anos a minha reserva financeira. Acredito que em 12 meses alcançarei esse objetivo. É difícil, mas é como perder peso. A luta e a determinação são diárias e faz você atingir suas metas. Daqui a alguns anos volto a escrever para você sobre o alcance dos meus objetivos. De fato, as coisas ficaram muito mais claras quando nós decidimos mudar hábitos errados e descobrimos onde estão nossos erros. Penso que a educação financeira é algo extremamente necessário e deveria ser ensinado nas escolas para as que as crianças de hoje aprendam a administrar, poupar e investir seu dinheiro. Não tive no meu processo de mudança um conteúdo específico, seja artigos, vídeos, livros, que me ajudou diretamente. Simplesmente me conscientizei que precisava mudar e, após essa mudança, passei a seguir educadores financeiros e canais da internet que falam do assunto e vi que estava e estou no caminho certo. Não procurei culpados, assumi a responsabilidade por tudo isso. Antes, não dava importância para a educação financeira e cometi todos esses erros. Eu nunca disse não para o consumo desenfreado. Sempre usava o cartão de crédito e, mesmo tendo dinheiro na carteira, parcelava tudo no cartão. Não realizava um planejamento e comprava muito por impulso. Tive realmente que me educar para sair dessa situação tão complicada que me enfiei por única e exclusiva culpa minha. Espero que esse relato ajude outras pessoas a mudarem de mentalidade. Muito obrigado, Cleidson. Eu fiz questão de compartilhar essa história porque esse relato me marcou muito. Eu recebo vários depoimentos, vários também são marcantes, mas esse foi muito legal porque ele contou todo o passo a passo, tudo aquilo que fez ao estalo para ele se conscientizar, as mudanças que ele colocou na vida dele e os resultados que ele tem obtido. Baseado até nessa história, eu quero compartilhar com você, a partir de agora, 7 dicas infalíveis para você mudar de vida em 2018. A primeira delas é a conscientização. É você entender o porquê precisa mudar. Todo mundo, ah não, vou mudar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas não tem um motivo realmente forte para que aquela mudança seja duradoura. E não só vou mudar enquanto estou enfrentando esse problema e depois eu volto a agir do mesmo jeito. O que é que você precisa para realmente se conscientizar? O que é que você precisa que aconteça na sua vida? No caso do Cleidson, ele relatou que foi no momento que o filho dele estava lá no hospital e ele pensou, se meu filho precisar de algo fora do hospital, que não seja coberto pelo plano, como é que ele vai conseguir realizar? Será que é necessário chegar numa situação extrema para você acordar, para você abrir os olhos para a mudança? Para que é preciso aplicar uma mudança em sua vida financeira para você cuidar não só do seu futuro financeiro, mas também da sua família? O que é que é preciso de fato para você se conscientizar? A conscientização é o primeiro passo para a mudança, é entender o porquê do que você precisa mudar. Não adianta nada você aprender sobre investimentos, aprender os melhores hábitos financeiros se você não internalizar qual é a principal motivação para você fazer essa mudança. Pense um pouquinho sobre isso. Dica número dois, mudança de mentalidade e de hábitos financeiros. Entendido que você precisa mudar, aí sim você precisa saber agora o que mudar. Você começa eliminando aquelas crenças que te limitam, que limitam o seu crescimento em relação ao dinheiro, fazendo mudanças da sua mentalidade, formas como você vai agir com o dinheiro a partir de agora e principalmente mudar os seus hábitos financeiros. O que é que você precisa fazer a partir de agora para ganhar mais dinheiro, para cortar despesas, para ter bons hábitos que vão fazer com que você gaste menos dinheiro, que você consuma menos. Então, o segundo ponto é justamente entender isso, que você precisa mudar sua mentalidade e que você precisa adotar bons hábitos financeiros. A dica número três é a elaboração de um orçamento. Como o próprio Clayson relator, depois que ele acordou para a mudança e começou a mudar os hábitos financeiros dele, uma das coisas que ele fez foi elaborar um orçamento. Então, ele anotava já todos os gastos, orçava quanto ele precisava fazer e acompanhava aquilo dali de perto. Porque com isso ele conseguia se planejar, saber exatamente para onde o dinheiro dele estava indo e ficava muito mais fácil, inclusive, ter aquele raio-x da vida financeira. Ele facilitava os cortes do gasto, facilitava enxergar quando ele alcançaria cada um dos objetivos que ele vinha buscando. Dica número quatro é reduzir as despesas. O próprio Clayson mostrou exemplos muito claros de como o simples fato de estar anotando os gastos dele e cortando os gastos supérfluos, sabendo para onde o dinheiro dele estava indo, podia fazer com que ele reduzisse as despesas. Então, ele colocou vários hábitos, inclusive, no relato que eu passei para você de andar menos de carro, andar mais de bicicleta ou de skate, cortando aquilo que era supérfluo, parando de comer fora de casa, fazendo coisas muito mais por conta própria, fazendo experiências, procurando curtir mais experiências ao redor, próximo à casa dele... Então, ele deu uma série de informações, junto, obviamente, com a elaboração do orçamento, deu uma série de informações, uma série de novos hábitos que ele passou a adotar para reduzir as suas despesas. Então, faça isso também em sua vida. Anote tudo o que você gasta, veja para onde o seu dinheiro está indo, realize corte... Fica muito mais fácil você cortar supérfluos quando você sabe exatamente para onde o dinheiro está indo. Então, reduza suas despesas. Dica número 5. Aumente a sua renda. Isso foi muito legal porque muitas pessoas acham que a única forma de você aumentar a sua renda é, sei lá, conseguindo uma promoção no trabalho, mudando de trabalho ou coisa do tipo. E não. Você pode buscar oportunidades de renda extra. E não só aquelas renda extras do tipo dinheiro rápido e fácil, de marketing multinível ou sei lá, até de pirâmides financeiras que tem por aí. Não. A intenção é de você simplesmente pegar aquelas habilidades que você já tem, conhecimentos que você já tem e buscar a oportunidade de ter uma renda extra. Tocar um projeto em paralelo que venha te dar uma renda extra também. Então, até o que o próprio Clayson falou, ele disse, eu anotei tudo o que eu sabia fazer. Isso para pensar talvez várias das coisas que ele passou a ganhar dinheiro, talvez você pudesse fazer também. Então, anote seus gastos. Vai depender, obviamente, da sua realidade, de como você pode colaborar com a vida das pessoas. Pode ser com atividades mais parriqueiras, pode ser com atividades mais elaboradas, algum tipo de consultoria. Não sei em qual situação você se encontra, mas certamente, principalmente quando você deixa um pouco o seu ego do lado, você vai encontrar formas de aumentar a sua renda. E outra coisa que o Clayson falou também que eu achei muito legal foi, não olhe os cifras. Eu coloco o dinheiro no meu bolso. Então é aquela questão. Tem muitas vezes que tem uma oportunidade, mas o dinheiro é pouco. Tudo bem, o dinheiro é pouco. Mas você precisa pensar, não, é tão pouco que eu vou ficar em casa e não vou fazer nada. Muitas vezes é simplesmente assim. Já que eu estou fazendo nada, então eu vou lá, mesmo sendo pouco, depois eu vou me especializando, buscando novas oportunidades, buscando ocupar meu tempo com algo muito mais produtivo e aí sim você pode buscar oportunidades melhores. Mas quanto mais renda você conseguir colocar para dentro da sua casa, para dentro do seu orçamento, melhor. Porque você vai estar aumentando as suas receitas, diminuindo as suas despesas e vai estar no final do mês sobrando muito mais dinheiro para você. Então é muito importante que você realize esses cortes de gastos, esse aumento de renda para que sobre cada vez mais dinheiro para você e aí sim você possa investir e acumular dinheiro para você buscar os seus maiores objetivos financeiros. Dica número 6, cuide da sua saúde. Isso é muito importante e não é só do ponto de vista estético, é do ponto de vista financeiro e produtivo também. Quando você cuida da sua saúde, você se alimenta, você se exercita, você se alimenta melhor, você se exercita, você tem muito mais energia para poder aproveitar o seu dia, tem muito mais energia para ser produtivo. Quando você cuida da sua saúde, você dificilmente vai estar gastando dinheiro com atendimentos médicos, comprando medicamentos ou sofrendo com algum tipo de doença e precisando se afastar do seu trabalho. Quando você investe na sua saúde, você melhora todas as outras áreas da sua vida, você se sente melhor. Você se sente melhor inclusive consigo mesmo, porque até do ponto de vista estético é muito legal quando você está com aquele corpo que você aqui está. Mas também do ponto de vista produtivo, aquilo te dá muito mais energia, aquilo aumenta o seu bem-estar, aquilo faz com que você se afaste cada vez menos do trabalho ou esteja cada vez menos doente ou gaste dinheiro com isso. Então, é muito importante que você busque já, a partir de agora, não precisa nem esperar chegar o novo ano, busque melhorar a sua saúde, cuidar da sua saúde, investir no seu bem-estar, em exercícios e alimentação melhor, porque com isso você vai se sentir muito mais produtivo, você vai cuidar muito melhor da sua saúde, não só da saúde física, mas também da saúde mental. Então, é muito importante que você cuide de você mesmo e cuide da sua saúde a partir de 2018. Dica número 7, edute-se financeiramente. Isso também é muito importante. Passando por todos esses pontos, conscientização, as mudanças de mentalidade, adoção de bons hábitos financeiros, redução de despesas, aumento de renda... Tudo isso você pode até tentar fazer por conta própria, mas quanto mais conhecimento você adquirir e colocar esse conhecimento em prática, melhores vão ser os seus resultados. Então é muito importante que você não simplesmente pare e tipo, ah não, vou tentar fazer tudo por conta própria sem buscar nada, a partir do que eu já tenho na cabeça ou das poucas dicas que eu estou vendo por aí. Não pare por aí. Busque cada vez mais educação financeira. Existem formas de você fazer isso, de você buscar gratuitamente, tem muito material de qualidade pela internet, tem muito material de qualidade aqui no canal, tem muito material de qualidade no Quero Ficar Rico e eu sempre dou dicas gratuitas aqui de você fazer isso. Você pode fazer isso, você pode buscar o seu conhecimento através de conteúdos gratuitos. Muitas pessoas conseguem, como o próprio Cleidson relatou, ter bons resultados fazendo conta própria. Outras precisam de um apoio mais especializado, precisam de algo mais direcionado ou de algum tipo de acompanhamento e está tudo bem também. O importante é que você perceba em que cenário você está e você busque o tipo de ajuda que você deseja buscar. É provável que talvez você queira, sei lá, alcançar um resultado mais rápido, alcançar um resultado em menos tempo ou com menos esforço. Aí sim você vai precisar de um material mais direcionado, seja um curso, seja comprar um livro, alguma coisa que vai ter que colocar no caminho certo. Mas, de ambas as formas, é possível sim você fazer isso por conta própria. Inclusive, até como uma forma de colaborar com esse tema, vou dar mais uma dica de material gratuito. Eu tenho uma palestra online que eu conto como eu alcancei, como eu conquistei minha liberdade financeira, mostrando todos esses passos, passando por todas essas etapas. E como eu conquistei isso de uma forma cinco vezes mais rápida do que a média das pessoas. Então, caso você queira assistir a essa palestra online totalmente gratuita, você clica no primeiro link que está aqui embaixo, está na descrição do vídeo. Clica lá, reserva teu e-mail, escolhe o horário porque é uma palestra um pouquinho mais longa. Mas eu tenho certeza que isso vai ajudar ainda mais a você mudar a sua vida financeira imediatamente. Não só a partir de 2018, mas desde o momento que você decidir colocar em prática tudo aquilo que aprendeu. Então, essa era a mensagem que eu queria passar no vídeo de hoje, esse era o relato que eu queria passar no vídeo de hoje. Eu tenho certeza, até como o próprio Cleidson pediu, para passar essa mensagem à frente porque vai ajudar outras pessoas. E eu tenho consciência que isso pode sim ajudar outras pessoas, então eu espero que tenha ajudado você. Caso você ache que foi útil, compartilhe também com outras pessoas. É muito importante que você repasse essa mensagem para outras pessoas para que a gente consiga fazer cada vez mais educar financeiramente o Brasil, cada vez mais promover essa educação financeira aqui no país. Então, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma